Boa noite, doutor Diogo. O seu questionamento é referente aos problemas inerentes ao funcionamento da justiça e diz o seguinte, as sustentações orais pelo meio virtual surgidas em razão da pandemia acabaram por democratizar a utilização desta importante ferramenta processual ao facilitar que advogados do interior pudessem dela fazer uso sem a necessidade de se deslocarem à capital. Na opinião do candidato, mesmo após a superação desta crise sanitária, deveria continuar a ser possível ao advogado que assim deseje a realização de sustentação oral de forma remota? Cinco minutos para apresentação e resposta, podendo se prolongar. Permito-me dizer, tratar-se de enorme satisfação poder saudar o nosso ilustre presidente da seccional catarinense, doutor Rafael de Assis Orne, aqui ladeado e tão bem acompanhado por esses abnegados colegas que compõem a mesa de trabalho. De igual forma, uma saudação muito especial, muito respeitosa a todos os eminentes conselheiros da seccional catarinense, nossa presidente da Caixa de Assistência, todos os líderes dos nossos órgãos diretivos e fracionários, em especial, todos os meus colegas de caminhada do quinto concessional e todos os advogados que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Eminentes conselheiros seccionais da tribuna deste solo sagrado, eu quero pedir permissão a todos os senhores de uma forma muito respeitosa e humilde para poder me apresentar e também responder o questionamento que me foi apresentado pela professora Fernanda Cel de forma muito generosa. Ainda que sabedor que elogio de pouca própria Vitupério, me permitam tecer alguns pontos da minha caminhada, em especial dizer para todos os senhores que a mais grata missão para um advogado é se portar de fronte aos seus pares para todos juntos e irmanados lutarmos pelos imperecíveis valores da advocacia, do direito e da democracia. Doutor Schaeffer, uma vez mais, geralmente, nos últimos tempos de dois em dois anos, nos encontramos para juntos elegermos e consolidarmos e consolidarmos nosso papel de tribuna da sociedade civil para eleger um de nós, repito, um de nós para um verdadeiro legado junto ao Poder Judiciário, como grandes nomes já o fizeram no passado. por isso, quero dizer a todos os senhores que eu aceitei esse desafio e, dia desses, um líder da corporação me perguntou por que isso de outra trajetória e eu respondi. eu devo tudo à advocacia, ou melhor, todos nós devemos à advocacia e, mais ainda, meus amigos, meus pares, meus colegas, meus irmãos de profissão, nós devemos tudo à ordem dos advogados do Brasil, uma entidade de glorioso estandarte de lutas pela democracia e pela valorização da advocacia. E esse débito que eu tenho, que todos nós temos com a advocacia, foi o que me propiciou, senhor presidente, colocar meu nome à disposição porque eu desejo retribuir, fortalecer e, mais uma vez, servir à advocacia e à justiça. Já nos conhecemos, bem verdade, da Escola Superior da Advocacia, da nossa CAASC, da OAB, de inúmeras participações, da ATESC, dos nossos encontros dos fóruns. Mas eu não vou dizer para os senhores que eu venho aqui me colocar à disposição dos senhores apresentando o meu currículo. Venho apresentar meu propósito, meus princípios e o respeito que eu tenho por essa classe. Tenho por certo que as nossas velhas becas, puras e imaculadas, são constitucionalmente o caminho apto para oxigenarmos o poder judiciário. e escolher um de nós é uma missão hercúlea. E eu gostaria de publicamente agradecer cada um dos senhores que me receberam em seus escritórios de uma forma muito cordial e generosa e dizer aos eminentes colegas que eu jamais esquecerei de como se deve atender corretamente um advogado. São 22 anos de profissão que eu quero colocar à disposição dos senhores. se de certa forma o meu perfil não agradar, peço desculpa e prometo crescer, engrandecer e aprimorar. Desde muito cedo, senhor presidente, vivi, sorri, choramiguei os deleites de nossa profissão. Então, não tenho nada mais a dizer para os senhores se não apresentar meu histórico, minha vida, de forma muito transparente como um perfil que pode ser eleito e pode ser escolhido pelos senhores. não estou aqui para fazer sustentação ou defesa oral. Estou aqui para humildemente firmar propósito com todos os senhores se assim o entendam. Professora Fernanda, as sustentações orais pelo sistema virtual elas não só estão previstas na legislação como nada mais são do que um efetivo caminho à correta abertura e acesso à justiça aos eminentes advogados. foi-se o tempo que para cumprir uma carta precatória nós advogados andávamos pelas estradas sem asfalto para cumprir uma carta precatória ou até mesmo para a vista dos autos necessitávamos peticionar e aguardar deferimento. O mundo está em constante mudança, o nosso Código de Processo Civil atualizou e nós advogados conseguimos grandes conquistas. Aliás, cito e quero parabenizar todos os senhores eminentes conselheiros em especial a diretoria da nossa gloriosa OAB pela conquista do balcão virtual pela tipificação de crime funcional pela expedição rapidificada de Alvaraz. E isso, professora Fernanda, nada mais é do que um caminho para as audiências virtuais. Mas sempre sem esquecer de que para a advocacia há de ser também com todo o respeito há de ser auscultada no sentido de verificar se esses meios virtuais também não estão fechando as portas do Poder Judiciário. Não gosto e não aceito uma justiça sem rosto. Necessitamos de aprimoramentos. Hoje, verifico e dentro dessa análise de novas audiências de que algumas situações e aí tem uma palavra que guardo como mantra que eu chamo não a endogenia, ou seja, endógeno é aquela instituição que se olha para dentro e que se autoavalia. Nós, advogados, e ainda que estamos e trabalhamos numa grande comunidade jurídica, talvez uma das maiores e melhores do Brasil, nós necessitamos estar sempre como partícipe dessas novas mudanças. E é o que a nossa entidade vem fazendo. Nós conhecemos na prática a advocacia. Nossa advocacia é uma advocacia ímpar, é uma atividade ímpar, perdão. Nós exercemos a bilateralidade contenciosa com outro igual de nós no outro lado do balcão. Assim não é com a magistratura, não é no Ministério Público, não é com o delegado de polícia. E, doutor Catani, nós saímos das audiências mais ásperas, abraçados por causa do nosso sagrado sacerdócio, do nosso sagrado código de ética e a deontologia faz com que entendemos e tenhamos o respeito àquele colega do outro lado da mesa que tanto amamos, que tanto respeitamos, mas fazem parte daquele acolorado debate. Não temos um poder por detrás de nós. Nossa luta, senhor presidente, é exatamente essa, a de glorificar a nossa entidade, de fazer valer nossos juramentos, mais precisamente do artigo 44 do nosso estatuto da OAB. E se as audiências virtuais vierem, professora Fernanda, respeitando nossas prerrogativas, respeitando o que nós temos mais de sagrado que é o atendimento eficaz, respeitando o Estado democrático de direito, dando ferramentas, trazendo oportunidades e novas soluções para todos os advogados e advogadas lá dos cantos mais distantes da capital que muitas vezes não tem um sistema eletrônico apto para fazer esse ato, para acompanhar e para ter esse ato. é o que, de certa forma, professora, eu tenho como considerar e pedir escusa a todos os senhores, mas é muito difícil quando a gente se faz presente de uma tribuna. Nós não conseguimos humildemente, embora eu tentei de forma muito humilde, só se apresentar. nós invocamos os nossos sagrados direitos e nossa forma de lutar pela classe. Mas, dizer para todos os senhores, tento me apresentar, não apresentar o currículo, apresentar meus princípios e meus propósitos, mas, de forma também muito humilde, solicitar, se assim é o pensamento de vocês, a simpatia pelo meu nome. Doutora Isabela. Boa noite, doutor Diogo. É uma satisfação, parabéns pela sua apresentação, é uma satisfação estar à sua frente aqui, questionando. Nós que convivemos cinco anos na faculdade e nos formamos juntos e agora estamos aqui neste momento. E eu tenho o prazer de lhe questionar. Como processualista que sou, gostaria de saber do senhor. O que o senhor pensa a respeito das principais vantagens, as principais melhorias que é o Código de Processo Civil de 2015, trouxe para a advocacia? Conselheira Isabela, peço já descusa de antemão se não satisfazer de agrado a resposta, mas a tarefa hercúlia com o grande processualista, doutor Pedro Miranda, professor, Eduardo Mello, Saque, desculpa se eu esqueci aí alguns nomes, mas não é fácil. Mas eu quero dizer, me permite dizer, professora, de que a maior conquista ao meu sentir é porque nós vinhamos com ranço histórico. O Código de 1939 nasceu dentro dos tribunais, eram regimentos internos que entenderam então codificar estadualmente. Então, era um código, eram leis de dentro para fora. E assim foi até 1973, com o Código de Processo Civil de 1973, posteriormente com todas as mudanças, processos sincréticos, até que então nós tivemos um novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil, o que ele tem de mais bonito? O que que tem de belo? a mudança de visão, a visão de fora para dentro, a visão de quem opera o direito, de quem atua o direito, como um verdadeiro instrumento e não como um instrumento posto. E claro, que daí foi dito que era um código que beneficiava os advogados. Não beneficiava os advogados, quando beneficia os advogados, beneficia a cidadania, beneficia a democracia. E esse Código de Processo Civil, novo, com nova visão, em que tem algo distinto ao meu sentir, é a alteridade. Alteridade é quando nós nos colocamos do outro lado, com a outra pessoa, nós conseguimos olhar. E foi assim que fez o nosso Código de Processo Civil. Entendeu que nós, advogados, não poderíamos ficar aguardando audiências e teria que ter um tempo mínimo de 20 minutos, ou até mesmo para as instruções prazos maiores. Entendeu o nosso Código de Processo Civil que cartas precatórias podem se dar por meio remoto. entendeu e codificou que tantas outras situações de intimações, que nós éramos acostumados a intimações com erros de grafia. Agora, nós temos uma tutela específica. E assim, até de intimações para a sociedade dos advogados, até que, vamos dizer, o ápice maior que seria resolver um rumoroso problema que é a correta fixação da verba honorária. Tivemos um artigo de um fôlego só, de uma tranquilidade só, com regras bem claras. Algumas, para quem advoga contra a fazenda pública, como eu tenho por costume, não gostei também da fixação. Achava que poderia ser maior. Mas quem dirá que o nosso interesse pessoal tem que estar sobre a coletividade ou o interesse da lei instrumental. Mas o Código de Processo Civil traz não só a natureza alimentar, a vedação de compensação, N situações dentro de uma tabela praticamente autoexplicativa, para que, então, tivéssemos essa justa fixação. Então, professora Isabela, não só agradecendo a pergunta, quero dizer para a senhora que o nosso Código de Processo Civil que trouxe para a advocacia, ao meu sentir, como caminho, primeiro, o respeito e o olhar da advocacia para os instrumentos aptos a se consagrar no direito. Nós passamos a ser não partícipe apenas em retórica, mas partícipe também em normatização. doutor Catani. Doutor Diogo, boa noite. Boa noite, eminentes pares e membros da diretoria, comissão. Doutor Diogo, nós temos observado, eu vou fazer uma pergunta muito parecida com o que eu fiz a alguns dos outros candidatos. Fala-se em representação da OAB, no Tribunal de Justiça, dos desmagadores que ascenderam pelo quinto constitucional. Vou falar com vossa excelência como se já fosse um desmagador escolhido por todos os advogados. Lá chegando, o senhor será um desmagador com os mesmos direitos e deveres daqueles que estão lá. Com a diferença que maciçamente a composição vai ser de juízes de carreira e pelo quinto constitucional também membros do Ministério Público. Mais do que vir até a OAB como desembargador escolhido por seus pares, precisa da advogacia que o desembargador que lá esteja utilize junto com os outros, com aqueles desembargadores oriundos da judicatura, da carreira de juiz. E eu pergunto a vossa excelência qual é a sua disposição de não vir aqui só a OAB escutar o play do OAB, mas diretamente buscar os interesses da advogacia que efetivamente será também a busca dos direitos dos judicionados junto à maciça composição do Tribunal de Justiça por juízes de carreira. Doutor Cateri, essa representação da advogacia nos tribunais demanda reflexões de todas as órgãos. A representação tem que se dar e se dar constantemente, claro que com as suas vicissitudes, mas com representantes oriundos da classe para que, num sistema misto, venha ingressar num concurso de ingresso ao Igreja Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A atividade do representante de classe para além das questões óbvias, se fazer presente quando sempre no Igreja Conselho Seccional, de estar posto a representar a advocacia, de saber o quanto a advocacia necessita de um atendimento eficaz, inclusive com gabinetes sem portas e uma justiça com rosto, que necessita levar alguns valores que tanto lutamos como urbanidade, tolerância, sororidade, e quero olhar a cada um de vocês que essas nossas lutas pela intransigência aos respeitos, as prerrogativas, a correta justa fixação da verba honorária, o atendimento de fiscais, a constante atualização da tabela da defensoria adativa, tão importante a nossa profissão, e também respeitar a comunidade jurídica como um todo, uma das melhores do Brasil, eu repito, não só são princípios da nossa classe, mas são do nosso representante, e repito que um de nós necessita estar lá para representar a classe, mas tem que ter a responsabilidade de não ser fagocitado, ou seja, absorvido pelo sistema, e não podemos aceitar que um representante do quinto amanhã não represente e não respeite a legislação no que diz respeito as prerrogativas e todos os direitos que são tão caros à advocacia. Muito obrigado. O senhor tem, peço licença aos que fizeram, se inscreveram, mas pelo tempo o senhor tem alguns segundos para fazer suas considerações finais. Senhores conselheiros, eminentes líderes de nossa corporação, quero agradecer e de forma muito humilde pedir que as nossas bandeiras, que nossas lutas continuem em boas mãos. Os senhores orgulham a classe, os senhores se colocam à disposição da classe, os senhores nos representam. Muito obrigado e eu jamais esquecerei o atendimento que cada um me deu em seu escritório. Muito obrigado. 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 Obrigado.